Em Casa Branca, três homens foram presos com drogas na rodovia Professor Boanerges Nogueira Lima. Uma equipe do Tático Extensivo Rodoviário fazia patrulhamento no posto de pedágio quando deu ordem de parada a um veículo, que desobedeceu. Com a aproximação dos agentes, um dos passageiros do carro lançou uma mochila com porções de cocaína, maconha e uma balança de precisão. Um deles ainda era procurado da justiça. Todos acabaram autuados em flagrante por tráfico.